Que dia, que dia que você, vocês conseguiram colocar o caminhão em cima da pontezinha dessa aqui, só pro caminhão beber água. Olha a primeira pessoa, parece que eu tô pra pular na água aqui, Juan. Nossa senhora, e agora pra sair daqui, velho? Carguinha de cerveja aí, ó, que a gente pegou pra tá só finalizando mesmo. 9km, Juan? 9km. Eu ativei o freio de mão, não é possível. Não ativei, não. Tava ativado, na verdade, mas eu já ativei. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó nós aí, ó. Vambora, Juan. Vambora. Vai ser bem pertinho, galera. Só pra finalizar mesmo. Demorou? Hum, hum. Tem gente vindo aí? Tá vindo caminhão. Ele espera. Ele espera, pois ele espera. Aí, ó, da onde você foi, tem a gente vindo? Não. Beleza. Beleza, beleza, meu irmão. Que cidade é essa aqui que a gente tá? Jardim das Palmeiras. Jardim das Palmeiras. Galera, a gente praticamente tá fazendo uma entrega aqui dentro da cidade, meu tipo, de um... Cidade vizinha. É. E é bem pertinho que eu tô de farol alto. O Luco tava com o farol alto. Tava... Os carros piscou o farol pra mim, que tava com o farol alto. Oxe, nem percebi. Pô, deve então, véi, que um monte de carga do... Do jogo... Tá modificado, sim, entendeu? E a gente não percebeu. Porque a gente clica pouco na engrenagemzinha. Você ligou? Nós só vai... Só vai pegando a carga? Nossa senhora, véi. Eu vejo esse NPC aí, gente. Puxa. Vou ir, hein? Só espero que não venha outro. Puxa, tem uma lombada aqui dentro. Como é que é? Tinha uma lombada aí, nem vi. Cade. E aí, Lucas Angelinho. Boa tarde, mano. Muito obrigado. Uma lombadinha falsa ali, né? Mais chatinha. Puxa. E aí, Davi Leite. Ó. O Davi, a gente já tá em live, mano. Há duas horas. Sem contar que hoje cedo a gente fez duas horas e meia de live. Entendeu? E oito horas ainda vai sair um vídeo aqui no canal de lives também, mano. Daqui a pouco vai sair vídeo lá no canal principal. E oito horas vídeo aqui no canal de lives, rapaziada. Ó o Fusca. Dá seta também não, né? Não. Só foi entrando. Ó o caminha. Esqueci de mim embaixo. Foi? Deixou com a minha voz? Não. Ó, ó, ó. Esse 10. Nossa senhora, velho. Esse 10 só vem brava. É, os caras só porque é frio, não. Não. Falou que a cruz... Apalha o weekend ali, ó. Igual aquela que você arrastou aquela hora. Que ela entrou na sua frente. Será que é o mesmo cara? Deve ser. Ainda que tá indo atrás do C pra te cobrar. É, o cara ainda com tudo é pra mim. Bora. Abriu o vidro aqui já? Você tá ligado, né? Deixa eu fechar aí. É, deixa eu não aberto aqui por enquanto. Mano, faz barulho demais, ó. O vidro é aberto. Vamos. É, ele não acaba fechado. Oi? Fechei o vidro agora também. Pois é. Agora é só meter marcha. E aí, Arthur Gamer. Tudo na paz, mano? Boa tarde. Galera, passamos de mil likes na live, mano. Muito obrigado. Vocês são demais. Valeu todo mundo que clica no likezão. Vocês não tem noção do quanto vocês ajudam o canal. Contatório aqui. Contatório? É. Nossa senhora, tem um quebrador de molas aqui. Nossa, quebrou as molas do caminhão todo. Passa nele com tudo também. Vixe, tá tendo um vazamento aqui. Vazamento? Agora isso aqui tá parecendo a minha cidade. É, a pista toda molhada ali, ó. Ih, rapaz. Agora ali tá parecendo a minha cidade aqui. O prefeito dá aquela atenção pro... pras ruas, tá ligado? Aquela atenção de... Nossa, velho, que monte de quebra-mola, velho. É. Não, nunca vê se o prefeito da minha cidade veio passar por aqui pra dar uma mini-reforma no parquinho também. Tinha ali em cima. É? Aham. Acho que a única vez que ele passou por aqui. E que placa é essa? Mantenha os faróis acesos. Beleza. Mais um quebra-mola e vira a esquerda. Demorou. Boa, Lucas. Aí sim, galera. Galera, quem vim pra Boia me ajuda demais. Beleza? Agora vocês tão me ajudando de qualquer forma. No canal do YouTube. Na Boia. Mas segue aqui na Boia. Quem ainda não segue aqui, beleza? Que vai ter dias que vai ter live só aqui na Boia, galera. Acho que chegamos. Chegamos? É. Você vai estacionar primeiro aí? Estacionar. Vamos ver como vai ser a empresa, né? É. Se a pessoa for igual lá na hora que a gente pegou, vai ter que manobrar o caminhão do lado de fora. E o barzinho já tá ali esperando a carga. O barzinho já tá como? Naquele guarda. Carguinha da breja. Eu nem olhei pra esquerda. Se tivesse vindo o carro, ia dar muito ruim. Ah, do mesmo jeito nós pegou. Do mesmo jeito, velho. Do mesmo jeito nós pegamos a carga. Nossa, galera. Olha a entrada da empresa, rapaziada. Nossa, senhora. O que que deu aí? Meu lugar estacionado. Onde tem as caixas, já? Ih, será que tem como selecionar o mais fácil, né? Deixa eu ver. Nossa, senhora. Tô vazado. Nossa. Fiozinho de cabelo ali, tá? Nossa. Fiozinho de cabelo. Fui no mais fácil. Fui no mais fácil. Fui no mais fácil. Tem que entrar aqui e voltar de frente de novo. Você? E o caminhão não devolve, não. Deve ser porque tá, tipo... A carga é tipo como se fosse do jogo agora, entendeu? É. Calma é que eu tô chegando aqui, mas... Tô chegando, mas já tô saindo fora, my friend. Calma. Calma. Essa carga. Tem que sentir que ela tá igual aquela... Que as outras lá que não devolve. Deixa ele não devolve, não. Pelo menos você conseguiu entrar ali Passei raspando o pilar ali Oi? Acho que passei raspando o pilar ali Pegou Beleza Tá lá, galera Tá entregue, mano Eu sofrei de mão Tá entregue aí Na última carguita de hoje Easy peasy Ih Ah não, cara Eu não vou me segurar Foto Não Rascou foi tudo ali Eu não vou me segurar Eu não vou me segurar, cara Ai, ai, ai Nossa, já deu ruim Por que que não cabe um caminhão nessa pontezinha, hein, vai Será que ela não foi feita pra caminhão? Ai Ah, qual foi, mano? Tá tirando Ai, calma, calma, calma Quase que eu caí Qual foi, mano? Caminhão não quer nem ligar, galera Que dia Que dia Que você Vocês conseguiram Colocar o caminhão em cima da pontezinha dessa daqui Só pro caminhão beber água Olha a primeira pessoa Parece que eu tô pra pular na água aqui, mano Nossa senhora E agora eu pra sair daqui, velho Será que ele vai sair de boa? Será que ele vai sair de boa? Nossa senhora Quebrou as ripas da ponte da manhã ali tudo Que dia, mano Que dia Que vocês fizeram isso Ah Tá tirando, rapaziada Tá tirando Agora só volta a sair daqui de dentro, né Mas aí já não é uma parte muito fácil Mas é ali Esse é o meu sonho Fica tranquilo Caminhão quase querendo descer de volta É Agora eu preciso conseguir sair daqui Cadê, cadê, cadê Ai Acabou Ai, ai, ai Vem mais um pouquinho Aí Pra cá E tá lá Valeu, pontezinha Muito obrigado Vambora, Juan Vambora Ah, realizei o meu sonho Agora vocês ficam só na vontade, pô Vai falar que vocês não queriam subir naquela pontezinha ali também Tá tirando, galera Vocês estão aí de sacanagem Juan, vou procurar uma caca aí pra nós Tipo Tipo Curtinha, tá ligado Só pra gente Meter marcha Nossa senhora Quebrei o para-choque do meu caminhão todo Acho que vou quebrar o meu aqui também Ai, 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 ai Calma aí, calma aí Calma aí Um like pra mil likes Não é possível Não é possível Quem vai ser o humilde Quem vai ser o humilde aí, ó Aqui, Juan Dá pra sair por aqui, ó Não precisa sair exatamente só pela porteira Mas eu vou passar pela porteira aqui Fazenda Boa Aventura Boa Aventura E eu me aventurei ali naquela pontezinha Tá tirando, mano Qual foi, rapaziada Qual foi Vamos lá ver se a gente consegue pegar uma carguinha lá Opa Passando macho errado aqui Irineu Você não sabe nem eu Tchau Tchau